bom pessoal vou fazer um outro vídeo aqui que eu decidi modificar né mudei o motor agora eu tô com motor escovado esse motor devido tá com a polia menor e no gerador uma maior ele tem mais força que aquele primeiro motor que a gente fez o teste lá porém eu também não posso forçar muito esse motor porque embora ele seja de um alto rpm a potência dele também não é essas coisas ele até deu um problema já derreteu a escova e coisa do tipo é o que eu gostaria que vocês observassem o seguinte o gerador tá ligado fase por fase tô repetindo o teste certo e naquele primeiro teste lá é vocês viram que não conseguiu chegar nem a 13 volts né tava chegando ia demorar um pouco mas ia chegar aqui ó eu rodando aqui o eixo do motor tá rodando ali o gerador vocês observam que muda né tá em 12.20 aí eu peguei esse multímetro emprestado aí o que acontece coloquei os capacitores novamente no lugar e eu peguei o meu multímetro aquele amarelinho que eu fiz o teste e retirei a bateria dele e coloquei nessa pinça aqui nesse alicate amperinho ele não é uma coisa boa não é de marca boa e ele marca de 200 a 1000 amperes né e o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte eu vou mostrar para vocês atenção na bateria que tá na bateria ligado gerador e vou mostrar fase por fase a corrente vindo do gerador aqui nesse alicate amperinho para vocês verificar já fiz um pré teste não é muito porque porque aqui é é fase por fase não tem conversão não tem um controlador então quando eu aumento um pouco aqui o RPM aqui a bateria já vai para 14 15 volts então não posso por aqui 20 volts em cima de uma bateria de 12 volts para provar corrente para vocês quem deveria fazer isso era o controlador de carga mas ele estragou então eu vou medir nos fio azul tanto faz no azul ou no amarelo eu vou medir no azul aqui ó é uma fase do gerador certa que é uma fase aqui é a segunda fase do gerador e aqui é a terceira fase fase do gerador então eu vou medir a corrente nas três fases uma por uma certo e tipo se aqui der 3 amperes na outra 3 amperes na outra 3 amperes nós temos um total de 9 amperes em carga a gente vai saber aí a tensão pela corrente dá para saber quantos bates está gerando para não alongar muito depois eu fazer esse teste para vocês eu vou dar um pause vou desligar tudo e vou retificar ele em estrela e nós vamos repetir o teste ver a corrente porém em estrela você só pode verificar a corrente em duas fases na terceira não pode porque a terceira é como se fosse um gerador trifásico ele gera em duas fases não gera nas três devido ao fechamento tem umas paradinhas aí que não adianta a gente se aprofundar então em uma fase vai dar uma corrente na outra uma outra corrente na terceira vai dar metade certo então eu quero mostrar pra vocês que ó não posso demorar com ele ligado devido a escova esquenta demais devido o peso né tô forçando demais mas vamos observar aí deixa eu ligar logo esse amperinho aqui as vezes pessoal ele mostra um errinho a bateria já tá fraca certo mas vamos lá vamos colocar vamos colocar ele em 14 volts vou tecer algum problema é bem provável que tenha sido a escova que pifou deixa eu dar uma paradinha aqui deixa eu dar uma verificada pois bem pessoal vamos voltar aí deu fio aqui desligou tá tudo já indo por saco então vamos lá bateria 12.20 vou medir uma fase aqui do gerador espero que dê pra vocês acompanhar aqui sem um atrapalhar o outro aqui o amperímetro está medindo ac que esse amperímetro não mede dc então tem que medir antes da ponte de diodos e aí perceberam que em 14.5 14.50 né que foi a tensão que eu coloquei na bateria ele chegou em 5 amperes uma fase então deixa eu ver como tá aqui porta escova aquece muito a escova já quebrou já derreteu tá horrível aqui fazer esses testes aquece demais o motorzinho é muito fraco pra isso embora esteja reduzido mas vamos lá a primeira fase aqui nós medimos 5 amperes então lógico que a segunda é obrigatório que ela também tenha 5 amperes e a terceira também então 5 aqui 5 aqui e 5 lá 15 amperes em 14.5 volts mas para tirar a dúvida né vamos lá novamente a primeira fase 5 amperes né na segunda fase é aquilo que eu falei se eu demorar a tensão passa de 14 volts aí a corrente cai eu não posso passar de 15 volts aqui na bateria mas vocês viram 5 amperes aqui vamos na última fase deixa eu dar mais um toquinho aqui no gerador então a 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 desligar por dois motivos a medida que a tensão vai subindo a bateria vai precisando de menos carga então ela a tendência é que a tensão suba demais na bateria eu vou estragar uma bateria que não é minha outra coisa que está acontecendo é o porta escova que já tá fedendo a queimado o motor sofre muito aqui mas vocês viram mas vocês viram aí que quando eu iniciei o teste que a bateria estava com a tensão bem baixa 5 amperes em uma fase então praticamente são 5 amperes em cada fase que as fases são iguais então nós teremos o acumulado de 15 amperes e o que eu vou fazer agora é colocar ele em estrela ele em estrela pesa mais o motor aqui vai sofrer mais ainda para atingir os mesmos 14 volts em cima da bateria com a bateria encarga só mais uma vez para tirar as conclusões só mais uma vez para tirar as conclusões só mais uma vez para tirar as conclusões perceberam aí a diferença no início do vídeo chegou fácil em 15 amperes e demorou a chegar em 14 volts agora como já está tendo a reação da bateria reação química o gerador já consegue vencer mais fácil e à medida que você acelera já passa de 14 volts então não dá para repetir o teste fica impreciso fica mas vocês viram que bem no início eu consegui 5 amperes em uma fase injetando na bateria enquanto a escova esfria eu vou dar mais um pause e vou montar ele em estrela vamos lá pessoal fiz o fechamento dele em estrela aqui ó o azul eu deixo para fechar que é o início de todas as bobinas mas tanto faz não importa eu poderia fechar no amarelo e usar aqui o azul aí pois bem tensão da bateria novamente aí e explicar para vocês que quando eu medir aqui uma dessas fases aqui eu tô medindo ac eu não posso medir depois aqui nesse fio aqui porque esse alicate ele não é DC ele é AC ele é AC não é DC e ele também não é preciso porque ele é muito ruim isso aqui viu então atenção da bateria tá em 20 volts DC que já tá na bateria é lógico e eu vou medir aqui ó então uma ponta dessa uma saída dessa vai dar menos do que outras duas devido o fechamento do gerador devido estar em estrela certo? então eu espero que eu acerte primeiro essa aqui então o que acontece? nós vimos que cada fase individual dá 5 amperes em 14.5 certo? então seria 5, 10, 15 amperes agora é para dar uma média de 7 amperes em duas fases de 7 a 8 amperes que é o mesmo 15 amperes em 14 volts ah, mas ficou fraco, Fernando, o gerador? não, não ficou o que acontece é que aqui é uma ligação direta se eu tivesse um MPPT aqui bom daqueles de 100 volts aquele fang o power algum desses MPPT bons eu poderia botar o gerador para rodar aplicar perto de 100 volts neles e nós iríamos ver a conversão que iria ter que iria pegar esse excesso de tensão de quase 100 volts rebaixar para 14 volts e despejar a corrente aí na bateria à vontade para a gente talvez passasse aí dos seus 25, 30 amperes mas vamos lá vou colocar a pinça aqui olha, só uma volta eu poderia estar enganando as pessoas passando duas voltas aqui que mudaria então está aí lá a bateria e aqui o amperímetro né bora ver aqui não mediu nada eu não sei nem se já está com problema também vamos para a outra fase 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 vou só esperar o motor esfriar um pouquinho deixa eu dar um pause aqui então vamos lá pessoal vocês viram que eu medi essa primeira fase aqui só deu 3 amperes né então ela corresponde ao como se fosse o fechamento das bobinas então só gera essas duas essas duas vai dar diferente eu espero que esteja certo então vamos colocar aqui ampere novamente aqui tensão lá até 14.5 um ampere 2 3 5 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Vamos lá. Vocês observaram? 7 amperes aqui, 7 amperes aqui praticamente. Porque teve uma hora que passou de 7 aqui, eu vou considerar. Que seja 7 nessa fase, 7 nessa fase. De 14 a 15 amperes. Ele gerou indo para a bateria a 14 volts. 14.5. Eu não posso demorar pessoal, porque a escova aqui do motor, ela derrete. Ela fica tão quente que ela derrete o suporte. Então eu não posso demorar mais tempo e nem exagerar mais ainda no RPM. Para a gente chegar a 8, 10 amperes. O que eu posso fazer é esperar que ela esfrie. No total e a tensão da bateria caia para o que ela esteja mesmo na carga nominal dela. E depois faça um teste. Jogando logo tudo que ele pode despejar em cima. Que a tensão vai subir aos poucos e a corrente vai se elevar. Mas isso não tem necessidade. Vocês viram aí que fase por fase deu 5 amperes. Um total de 15. Fechado em estrela, deu um total de 15 amperes também. Isso direto na bateria. Digamos que fosse só o gerador ligado na bateria. Não pode, é lógico. Tem que ter o controlador de carga para mandar mais corrente para a bateria. Transformar o excesso de tensão em corrente para a bateria. E também prevenir de acontecer, de estragar a bateria. Porque se eu deixar aqui, ela vai subir, vai para 15, 16, 17, 18. Vai ferver. A bateria vai ferver pelo excesso de tensão. Mas vocês viram aí que ele chegou em 7 amperes em cada fase dessa daqui. Dando um total de 14. Fase por fase, 5 amperes em cada fase. Dando um total de 15 amperes. Então ficou um gerador bem bacana. O RPM aqui é alto porque é um teste, como eu estou lhe dizendo, direto. Então direto é complicado. Com o controlador de carga, não é necessário esse RPM tão absurdo. Porque ele vai conseguir atingir um bom RPM. E o controlador de carga vai gerenciar a potência do gerador para a bateria. De acordo com o que a bateria precisa. E o que o gerador está fornecendo, ele vai gerenciando. Ele vai mandando mais tensão e mais corrente. De acordo com o que ela precisa. Até chegar ao ponto que quando ela não precisar de tanta corrente. A tendência é que essa corrente vá baixando. Até com a bateria em estado de flutuação. Aquela coisa toda. Mas vocês viram que dá para conseguir sim. O motor está bem quente. Dá para conseguir uma boa potência com esse geradorzinho? Dá. Os ímãs fizeram diferença? Sim. A quantidade de espiras também. A quantidade de bobinas é bem maior do que aquele outro. Então deu para a gente ver que ele consegue sim pôr carga na bateria. Se eu tivesse aqui umas lâmpadas para colocar junto. A tensão na bateria não iria subir tanto. E dava para a gente puxar um pouco mais de corrente. Mas como eu não tenho. Então foi o que deu. Só para encerrar. Mais uma vez bem rapidinho. Para a gente observar aqui. A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. E aí A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. A corrente que vai fluir aqui em uma das fases. E aí E é isso pessoal. Vocês observaram aí. Se quiser assistir o vídeo mais de uma vez. Dá um pause. Observa. 14.5 na bateria. Com 7 amperes. Em cada fase. Total de 14 amperes. Isso direto. Fase por fase. Total de 15 amperes. Dá para usar dos dois jeitos. Tanto retificado fase a fase. Como retificado em extrema. As pontes também ficaram bastante quentes. Essa ponte aqui esquentou menos que a ponte de ouro. O porta escova está insuportável aqui o calor. E é isso pessoal. Eu encerro o projetinho. Está pronto. Dá para ser usado sim. Não sei se vai ser usado. Meu tio quer colocar ele em um eólico lá. Não sei se ele vai conseguir fazer adaptação. E colocar lá. Mas é isso aí pessoal. Uma boa tarde a todos. E até o próximo projeto galera. Valeu.